O sentimento que liberta desperta o calafrio Mas hoje na batalha essa alma é arrebril Cê sabe que é fogo no pavio E hoje eu sou tipo fantasmático, o clima assombrio Pra acabar contigo isso é o que é necessário Sabe que você é muito hilário É como Bob Esponja, eu absorvo conteúdo Você não absorve nada na batalha, eu absorvo tudo Pra acabar contigo, isso é suficiente A rima que eu mando Cê não tá na patente Melhor você não seguir em frente A rima que é palha pra mim Pra você é nutriente É isso que não aprende nada Nessa pegada Minha rima faz bem pra sua mente Igual salada Af-19 Direito de resposta Vamos aqui, vamos DJ Dois MCs partindo bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Dois MCs partindo bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Tá suave menor Não sei se o beat começou, mas aqui você é o pior Você entende mano, você é vacilão Vem pra causar calafrio Eu venho pra calar o jornão O povo tem a vida Você sabe que hoje você clica no quase Ai mano, você é idiota Na minha frente, hoje você se comportou Você tá ligado, mano aqui pra mim Sua rima sempre vai ser tosca O que é desse ocrim? Você parece uma mosca Vai tá suave, mano Continuando, você sabe que o papo é reto Você pode deixar de ser mosca Mas na batalha não deixa de ser inseto Primeiro round Vocês ouviram Vocês decidem Até desliguei o microfone Tão nervoso que eu tô Vamos lá Barulho pro jornão Barulho pro AF-19 1 a 0 AF-19 Terminou, começa É o segundo round Vocês não tem problema pra resolver Resolvam Mata ele Mata ele Mata ele Vou matar nessa batida E pro inseto da minha frente Meu flow vai ser inseticida Barulho que é foda Entende, você para Minha rima zumbi no seu ouvido Igual cigarra Barulho que é foda Meu flow aqui é caro Zumbi igual cigarra Você morre igual cigarro Você vai ficar apagado Sabe, mano Tipo uma siruca Você só vai Só pra bituca Falei de siruca Barulho é treta É porque com bola 8 Sua situação é preta Mas mesmo assim não muda Mano, você é fraco Bola 8 Você é o último Mas vai pro buraco Barulho que é foda Se comporta Vai pro buraco Mas na batalha Seus dois pés já tá na cova Direito de resposta Jô não Vamos que for Demorou, demorou Cala tua boca Tá ligado meu parceiro Mas eu sei que você não entende Você tá com a mente no futuro Mas agora eu te mato no presente Me chamou de certo Tá ligado camarada Me chamou de certo Geralmente entende Mas só rap o que faz mal Pra toda essa gente Como se fosse mosquito da dengue Então fica Tá ligado Olha eu sou moleque Você tá muito atrasado Quer calar minha boca nesse evento Eu sou o MVB Onde calar minha boca Não o pensamento Sabe o que você não é eficaz? Pô Acredita? Quando eu batalho A galera já se agita? Venceram 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 Vocês decidiram É o terceiro round Parou e parou Já tiraram Bate e volta Bate e volta Bate e volta Ai 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 Vamos que vamos Jornão começa Vira um beat DJ Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga um hip Hip Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga um hip Hip Mas ai irmão Você tá atrasado Com o MC que é peso leve Hoje eu vim para pegar pesado E se você não entende Aliado Você tá atrasado Pra morte Você foi selecionado Você não seleciona Você só decepciona E uma rima boa Você nunca proporciona Você não adiciona Verdade vem à tona Sou tático e bom Como o time de Barcelona Você foi de rima bem Mas ninguém te socorre Jamie você não é soldado do morro É o que morre Bagulho que é louco Menor Fica tranquilo Que hoje no freestyle Você sabe que eu já te aniquilo Você nem fala que rima Vem só mandar suporte Sinceramente o seu ataque Não é nada forte Entendeu moleque vacilão Cheguei na batalha Nem tremei Me esperava mais desse jornal Cala a boca mano Eu vou ter que te encher Você sabe que o rap Agora é R.A.P. Eu sou um soldado que morre Vou te crer Eu posso morrer Eu dou a vida Da vida pro meu povo viver Da vida pro povo viver Só que hoje infelizmente Vou te bater Entendi moleque Você é bobo Da vida pro povo viver Ressuscita que eu vou lá E te mato de novo Você me mata de novo Pode parar É rock e balboa no bato O que significa É quanto aguentar apanhar É complicado nesse evento Você não aguenta apanhar Que pena que hoje Vai embora com o vento Se vai bola com o vento Você dá xerique Não venho ser balboa Venho continuar Apolo Creed Entendi moleque Você tá foita Apolo Creed Te mandou pro espaço Aqui Apolo 18 Eita Vocês tão maluco Quero só ver agora Vocês decidirem essa aí Vamos lá hein Vocês ouviram Todo mundo ouviu O mesmo round As mesmas batalhas As mesmas rimas Então vamos lá Barulho para o Jornal Barulho para a F-19 Jornal A F-19 A F-19 tá na próxima